Talarica é o caralho, quem divide multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma p*** Te amo piranha, mas vou ter que provar essa pica Te amo piranha, mas vou ter que provar essa p*** Vou ter que provar essa p*** Deu vale é suco, deu mole é vapo Deu vale é suco, deu mole é vapo Olha pra mim com cara de safado e desce na vara Ai, DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein Talarica é o caralho, quem divide multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma p*** Te amo piranha, mas vou ter que provar essa p*** Te amo piranha, mas vou ter que provar essa p*** Te amo piranha, mas vou ter que provar essa p*** Vou ter que provar essa p*** Deu vale é suco, deu mole é vapo Deu vale é suco, deu mole é vapo Ai, DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein?